Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Cedo, aqui mais um vídeo para o canal, hoje trazendo para vocês mais uma gameplay de ProtonBus Simulator, curtindo um pouco do Torino GV, olha só que bacana que está o ônibus, já está com uma skin muito top, deixa eu só estar abrindo aqui as portas, como você percebe, está chovendo, então deixa os passageiros sair embarcando, saindo da chuva, está dando uma pequena chuva, não está chovendo tanto, assim, eu estou jogando aqui na versão de PC, beleza, o cara aqui, o moleque já chega cumprimentando o motor, aí sim mano, então deixa eu estar fechando aqui as portas, como se percebe, está com uma skin aqui muito top, de Mauá, essa skin aqui foi feita pelo grupo Mob Brasil, então eu vou estar deixando o link aqui da fanpage deles na descrição, se vocês quiserem, é uma skin top de qualidade, vocês conferem lá para todos os ônibus aqui do ProtonBus, beleza? Vamos estar saindo aqui então, para começar aí os nossos trabalhos, um pouquinho de chuva, né, pegamos aí um pouquinho de chuva, mas é isso aí, vamos lá Deixa eu estar vendo aqui se está de boa, é, está de boa, vamos lá então Bom, como se percebe, a chuva já parou, ficou até um pouquinho melhor para a gente estar jogando E é isso aí, vamos acelerar aqui pelo mapa, né, Polo Industrial, um dos meus favoritos para estar curtindo jogando aqui o Proton, que eu estou alterando um pouquinho mais a câmera para mostrar melhor para vocês, ó, o ônibus, ó, olha só que ônibus bonito, mano, ó, é fumaceiro no escapamento, ó, será que está sofrendo para poder subir aqui? Esse morrinho aqui, esse top aqui, ó, você está doido, hein, ó, o Marco Polo GV das antigas, hein, realmente bem, muito bacana mesmo, parece que tem um clima aqui de serração, ó, bem legal mesmo Está aqui o Proton, ó, só curtindo mesmo aqui, né, a viagem com essa skin aqui, muito show de bola, já comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiram aqui a skin, deixa eu estar alterando a câmera Parece que tem um ponto de ônibus logo aqui na frente, está um pouquinho de serração, né, neblina, não dá para a gente estar visualizando muito bem, ó, não é um ponto de ônibus, é um posto de combustível, ó, tem até uma viatura da polícia, olha só que legal, cara, ó, vamos parar um pouquinho aqui, ó, olha só que legal, deixa eu estar alterando a câmera Olha, olha isso, cara, meu, que legal, hein, olha só, olha o clima também, como é que está bonito, ó, o clima aqui, né, está com uma serração, ó, muito top, dá para a gente estar curtindo bastante, né, aqui o Proton Bus, ó, tem um, agora sim é um ponto de ônibus, ó, vamos estar parando por aqui E está deixando os passageiros estarem embarcando Pronto, vamos lá, então Aqui tem que fazer o horário, né, amigão, não pode estar parando muito, não Galera, vou estar deixando aí o link dessa skin, também o link do jogo, né, atualizado, para quem ainda não tem essa versão aqui do Proton Bus atualizado Tanto a versão de Android, como também a versão de PC, ambos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, atualizados, beleza? Vamos lá, a gente tem que seguir, deixa eu ver se não está vindo nada, é, está de boa, opa, nossa senhora, o OMZ é ruim de fazer curva, hein, olha Vamos estar acelerando aqui, né, fazendo aqui a linha, né, do mapa polo industrial Tem mais um ponto ali na frente, cara, está dando para ver muita coisa com essa serração, com essa neblina, não Está realmente bem intensa Está pegando aqui os passageiros Está alterando a câmera também, olha que maneiro, ó Vamos lá Com a câmera, né, do lado de fora, nem parece que está tanta serração assim Mas quando se altera a câmera, realmente, né, a serração está bem intensa, ó Fica até legal, cara, de estar jogando, curtindo mesmo Aqui o jogo, ó Vamos ver se a gente consegue também estar chegando, né, até a cidade Já que essa linha aqui são umas linhas bem demoradas Você fica aí por horas jogando, né, se divertindo bastante Mas o bom também é isso, temos aí umas linhas mais demoradas A única coisa que eu estou sentindo falta é do tráfego de veículos, ó Você pode ver que até agora não passou muitos, é, muitos carros, muitos ônibus Não sei o porquê Eu acho que não sei, não sei se é alguma coisa com mexida no menu Mas depois eu vou estar vendo isso aí, ó Está parando novamente no mais um ponto Está alterando aqui a câmera, olha aí, ó E aí, motor, beleza? Beleza Deixa eu estar fechando aqui as portas, ó Os gráficos realmente estão impecáveis, ó Como vocês podem estar notando Está dando um menos zoom aqui, ó Olha aí, dando um menos zoom para vocês verem melhor o ônibus, ó Realmente está bem legal, hein, pessoal? Já mete o dedo nesse like, quem está gostando, quem está curtindo Se você é novo no canal, já se inscreva Tem vídeos novos todos os dias, onde eu trago para vocês sempre Novidades, gameplays aqui E é isso aí, ó Vamos estar só alterando novamente aqui a câmera Para ficar melhor de estar jogando Eita, a molezinha está reclamando E eu peguei ali o caminho errado Eu não prestei atenção no GPS Agora a gente vai ter que fazer um retorno aqui na frente, ó Ó, vamos estar dando um ré aqui Isso aí acontece, né? Faz parte, ó Vamos estar retornando Aí, ó Vamos estar voltando Vocês podem ver que o GPS, né? Ele nem marca um caminhão alternativo Se você sair fora dele Ele já era, ó Agora a gente está voltando lá novamente Ó, tem que virar Aqui, ó Tem que virar aqui Eu acabei passando direto, né? Não prestei muita atenção Nossa senhora O ônibus aqui, meu A direção dele é uma beleza, ó Direção queixo duro, né? Você tem que dar três voltas no volante Para virar uma Você é louco Já estamos quase chegando, né? Até o... Ó, vamos estar parando aqui novamente Tem uma parada solicitada Ele já está abrindo aqui as portas de trás Obrigada Falou Beleza Vamos lá Continuar prosseguindo Tem que estar prestando atenção ali no GPS Senão A gente está enrolado Tem que fazer aqui, né? O horário chegar até o final da linha Mais uma parada solicitada Vamos lá Tem umas curvas aqui bem insanas, ó Dentro daqui da cidade tem umas curvas bem insanas Vamos seguir de frente Até o próximo ponto É isso aí Vamos estar parando por aqui Deixa eu estar alterando a câmera A tiazinha está descendo ali, ó Beleza Mas então, né, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Se você gostou Já deixa aquele joinha Não esquece de compartilhá-lo Nas redes sociais E fiquem ligados aqui no canal, né? Para mais vídeos aí Mais gameplays Bom, vou estar ficando por aqui Até a próxima E tchau Tchau